Eu, papo do céu, eu não vou levando o moreno Papo do céu, papo do céu Eu não vou falar com o futebol, papo do céu, papo do céu E quando eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E quando eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Perdoe